Estamos hoje na 20ª edição do Liquida Porto Alegre, que é derrete os preços na capital. O lançamento aqui, o grande destaque, é a presença do Jerry Rezende, que é investidor de startup. Presidente, a tua experiência, hoje tu tem uma experiência internacional, global. O Liquida Porto Alegre é um evento que vem a cada ano ganhando mais credibilidade, porque é uma oportunidade para o lojista, é uma oportunidade também principal para o consumidor, não é isso? O Liquida Porto Alegre, há 26 anos, continua o Liquida Porto Alegre cada vez melhor. E por que isso? Por que resiste há 26 anos com mudanças de mercado, mudança de cenário, o consumidor passou a ser diferente, o varejo é outro, e o Liquida Porto Alegre é basicamente o mesmo há 26 anos? Porque é uma operação ganha-ganha, ganham todos. Ganha o governo que arrecada mais, ganha a prefeitura que arrecada mais. A inserção social, o emprego, né? Isso, os empregadores, os empregados, ganha mais o lojista, que consegue desovar seus estoques, ele consegue dar, aquele que sobrou, ele aproveita, bota tudo no Liquida Porto Alegre e dá uma renovada. E o que seja, né? Isso. E o consumidor que consegue fazer bons negócios, comprar produtos a preços muito competitivos. Ou seja, uma operação ganha-ganha que veio para ficar. Essa é a definição do Liquida Porto Alegre. Presidente, eu gostaria que tu falasse sobre o destaque do ecossistema da transformação digital no Liquida Porto Alegre, porque hoje tudo é digital, né? Isso. O Liquida Porto Alegre, por exemplo, neste ano, criou uma série de orientações para o lojista que quiser usar o Liquida Porto Alegre no digital. Então, nós criamos templates que o lojista baixa no site e coloca a marca dele, coloca o produto que ele quer anunciar. Pode ser um grande diferencial e uma novidade. Ah, certamente. Nós criamos uma série de ferramentas que facilitam a vida do lojista que quer anunciar as suas promoções no digital, por exemplo. Vida longa ou Liquida Porto Alegre? Vida longa ou Liquida Porto Alegre. E que essa operação ganha-ganha continue sempre. Vida longa ou Liquida Porto Alegre.